Olá pessoal, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal da Aninha Crochê e Variedades. Tô aqui pra mais um vídeo aqui com vocês. Uma toalha de mesa redonda. Vou compartilhar aqui com vocês o barradinho dessa toalha. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou esse trabalho maravilhoso. Olha como ficou legal. Esse pano do meio, ele é ponto de ponto cruz. Aqui eu fazia muito. Não bordei nada. Hoje eu não bordo mais. Eu bordava bastante antigamente. Agora eu parei. Tô nos crochê mesmo. Aí eu vim compartilhar aqui essa peça com vocês. Feito na linha Ania. Aquela linha bem fina. Olha que maravilha, gente. Os detalhes. Bem legal. Esse trabalho. E é isso aí, gente. Mostrar pra vocês aqui mais esse trabalho. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá.